GKCDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. Alô, meu parceiro GKCD! Divulgantul! Busca nova! Vaqueiro pé de valsa Namora, mas não caça Vaqueiro pé de valsa É só piseira e cachaça Vaqueiro pé de valsa Namora, mas não caça Vaqueiro pé de valsa É só piseira e cachaça Ô novinha, não discute, monta aqui no meu cavalo No meu cavalo, no meu cavalo Quer ser minha namorada, monta aqui no meu cavalo No meu cavalo, no meu cavalo Mas se você não quiser, meu menino tem problema Eu chamo a turma do gado e vou pra fazenda Mas se você não quiser, meu menino tem problema Eu chamo a turma do gado e vou pra fazenda Vai ter queda de boi Vai ter mulher bonita mexendo O rabetão vai ter muita birita E se você não for, vai ser uma pena Hoje o piseiro do vaqueiro é na fazenda E vai ter queda de boi Vai ter mulher bonita mexendo O rabetão vai ter muita birita E se você não for, vai ser uma pena Hoje o rolê do vaqueiro é na fazenda E hoje o paredão empena Hoje o rolê do vaqueiro é na fazenda E hoje o paredão empena O paredão empena Hoje o paredão empena O paredão empena E hoje o paredão empena O paredão empena Hoje o rolê do vaqueiro é na fazenda Vem que vem Olha o prinsê É chão papai Ô novinha não discute Manda aqui no meu cavalo No meu cavalo No meu cavalo Quer ser minha namorada Manda aqui no meu cavalo No meu cavalo No meu cavalo Mas se você não quiser Meu menino tem problema Eu chamo a turma do gado E vou pra fazenda Mas se você não quiser Meu menino tem problema Eu chamo a turma do gado E vou pra fazenda Vai ter queda de boi Vai ter mulher bonita mexendo O rabetão vai ter muita birita E se você não for, vai ser uma pena Hoje o rolê do vaqueiro é na fazenda E vai ter queda de boi Vai ter mulher bonita mexendo O rabetão vai ter muita birita E se você não for, vai ser uma pena Hoje o piseiro do vaqueiro é na fazenda Hoje o piseiro do vaqueiro é na fazenda Hoje o piseiro do vaqueiro é na fazenda Olha o piseiro do vaqueiro Você quer que eu abandone minha cela Meu cavalo e meu piseiro Não faz nem medo Tá querendo acabar com a minha história E o meu sonho de vaqueiro Não faz nem medo Você quer que eu abandone minha cela Meu cavalo e meu piseiro Não faz nem medo Tá querendo acabar com a minha história E o meu sonho de vaqueiro Não faz nem medo Se for pra ser assim Então eu prefiro tá solteiro Se for pra ser assim Então eu nasci pra ser vaqueiro E pra cantar comigo Da irmão Cartara e vilão do forró Deixa comigo É meu gomes É pisadinha carioca Não faz nem um dia Você já quer voltar Pedindo arrego Não aguenta mais chorar Eu te avisei E eu não deixo não Nasci pra ser vaqueiro Essa é minha profissão Suas condições Não tem nada a ver Você quer que eu deixe a vaquejada por você Não é bem assim Não é fácil não Você é minha vida E vaquejada é minha paixão Você quer que eu abandone minha cela Meu cavalo e meu piseiro Não faz nem medo Tá querendo acabar com a minha história E o meu sonho de vaqueiro Não faz nem medo Você quer que eu abandone minha cela Meu cavalo e meu piseiro Não faz nem medo Tá querendo acabar com a minha história E o meu sonho de vaqueiro Não faz nem medo Se for pra ser assim Então eu prefiro tá solteiro Se for pra ser assim Deixa eu aqui na minha pisadinha carioca É sucesso em todo o Brasil É pisadinha carioca Alô meu parceiro DJ Chaga Filho O Moral do Piauí Tão junto Morei um tempo no fundo do poço Só Deus sabe do meu supor O que penei pra te esquecer Achei que tava até ficando louco Não fiz besteira foi por por Reinventei sem você Só que apaixonado não pensa Amar por dois é uma doença É sofrer dobrado Desgosto ao quadrado Não compensa Teve tanto tempo pra se arrepender Injusto agora que esqueci você Você vem com esse papo de saudade sua Nem continua Teve tanto tempo pra me procurar Chegou minha vez de te ignorar Sabe o que você faz com essa saudade sua Nem continua Só que apaixonado não pensa Amar por dois é uma doença É sofrer dobrado Desgosto ao quadrado Não compensa Não compensa Teve tanto tempo pra se arrepender Injusto agora que esqueci você Você vem com esse papo de saudade sua Nem continua Teve tanto tempo pra me procurar Chegou minha vez de te ignorar Sabe o que você faz com essa saudade sua Nem continua Teve tanto tempo pra se arrepender Injusto agora que esqueci você Você vem com esse papo de saudade sua Nem continua Teve tanto tempo pra me procurar Chegou minha vez de te ignorar Sabe o que você faz com essa saudade sua Nem continua É o piseiro apaixonado que tu quer É a pisadinha carioca, meu irmão Pensava em você, vivia você Amava você, era só você e eu O nosso amor particular O nosso jeito de amar O tempo passou, o mundo girou O sonho acabou, você me deixou Não sabe o quanto eu chorei E agora que eu superei Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí existe em me chamar de amor Cê não desiste e quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda eu tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você está vendo Sou a ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí existe em me chamar de amor Cê não desiste e quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda eu tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você está vendo Sou a ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia Alô, meu parceiro Vilmar Ferreira de Viguações O Potência do Tocantins Vamo junto, meu irmão Uou Isso é minha pisadinha carioca Tocantinzeira apaixonado pra todo o Brasil É busca nova, é lançamento, menino Vem que vem Quem quiser um amor Um amor verdadeiro Mas quem quiser um amor Procura um raqueiro Mas quem quiser um amor Um amor verdadeiro Mas quem quiser um amor Procura um raqueiro Sabe por que cê tá sofrendo e o coração doendo Por que cê apaixonou pela pessoa errada Se liga na visão do que eu tô dizendo Quer procurar um amor Vai na vaqueirada Sabe por que cê tá sofrendo e o coração doendo Por que cê apaixonou pela pessoa errada Se liga na visão do que eu tô dizendo Quer procurar um amor Vai na vaqueirada E cabra macho é raqueiro E se apaixona ligeiro É amor de verdade Quem toma cana é raqueiro E gente boa é raqueiro E é só felicidade E cabra macho é raqueiro E se apaixona ligeiro É amor de verdade Quem toma cana é raqueiro Gente boa é raqueiro E é só felicidade Mas quem quiser um amor Um amor verdadeiro Mas quem quiser um amor Procura um raqueiro Sabe por que cê tá sofrendo e o coração doendo Por que cê tá sofrendo e o coração doendo Por que cê tá sofrendo e o coração doendo Por que cê apaixonou pela pessoa errada Se liga na visão do que eu tô dizendo Se liga na visão do que eu tô dizendo Quer procurar um amor Por que cê tá sofrendo e o coração doendo Mas quem quiser um amor Procura um amor O amor verdadeiro E quem quiser um amor Procura um raqueiro Mas quem quiser um amor O amor O amor verdadeiro Mas quem quiser um amor Procura um raqueiro É repertório mais atualizado, menino É pisadinha, carinha Ao vivo Show Cano Piseiro pra todo o Brasil Só enxerga e derrama Bora DJ Chagas Chagas CDs É o meu líder Viana de carrão Tem carro importado Viaja de avião Toma vinho Calgada cartão sem limite Estourado no Instagram Pode ter quem goste Mas eu não sou fã Quer saber a verdade Deixa eu aqui mesmo Com meu jeito manhoso Sotaque beijero Tem quem não goste Mas eu sou assim Moro no interior Sou matuto raiz Não troco o interior E todo mundo sabe Não sou matuto Nutella Sou matuto de verdade Não troco o interior E todo mundo sabe Não sou matuto Nutella Sou matuto de verdade Não troco o interior Todo mundo sabe Não sou matuto Nutella Sou matuto de verdade Não troco o interior E todo mundo sabe Não sou matuto Nutella Sou matuto de verdade E viana de carrão Tem carro importado Viaja de avião Toma vinho Calgada cartão sem limite Estourado no Instagram Pode ter quem goste Mas eu não sou fã Quer saber a verdade Deixa eu aqui mesmo Com meu jeito manhoso Seu sotaque beijero Tem quem não goste Mas eu sou assim Moro no interior Sou matuto raiz Não troco o interior E todo mundo sabe Não sou matuto Nutella Sou matuto de verdade Não troco o interior Todo mundo sabe Não sou matuto Nutella E não troco o interior E todo mundo sabe Não sou matuto Nutella Sou matuto de verdade Não troco o interior Todo mundo sabe Não sou matuto Nutella Não sei se matuto Só matuto de verdade Amor Rubio, Miguel Fernanda A galera do Minas Gerais Tamo junto Estoropa Uh Essa minha pesadinha do carioca Chama no piseiro Desceu da rancha e vou ouvir, iPhone ouvi Vaqueiro respeitado, mas tudo bem sucedido Cavalo de um milhão e tome caminhado Na semana doutor, fim de semana corrigado O garçom já conhece, a mesa tá reservada Prepara o uísque e gelo que essa conta tá fechada Playboy vaqueiro, playboy vaqueiro Estiloso, pegador e gastador de dinheiro Playboy vaqueiro, playboy vaqueiro Na semana faculdade, fim de semana piseiro Playboy vaqueiro, playboy vaqueiro Estiloso, pegador e gastador de dinheiro Playboy vaqueiro, playboy vaqueiro Na semana faculdade, fim de semana piseiro Desceu da rancha e vou ouvir, iPhone ouvi Vaqueiro respeitado, mas tudo bem sucedido Cavalo de um milhão e tome caminhado Na semana doutor, fim de semana corrigado O garçom já conhece, a mesa tá reservada Prepara o uísque e gelo que essa conta tá fechada Playboy vaqueiro, playboy vaqueiro Estiloso, pegador e gastador de dinheiro Playboy vaqueiro, playboy vaqueiro Na semana faculdade, fim de semana piseiro Playboy vaqueiro, playboy vaqueiro Estiloso, pegador e gastador de dinheiro Playboy vaqueiro, playboy vaqueiro Na semana faculdade, fim de semana piseiro Alô meu parceiro, adiando Barro do sol, tamo junto Corrigindo a viola Olho piseiro Chama papai Cê pode tocar nos paredões E a pior dor do mundo é sofrer por morena Cai do cavalo, ela bateu sem pena Deixou o vaqueiro perdido de amor A lourinha é massa, mas a morena é show Eu viajei no teu corpo, mergulhei no teu beijo O cheiro do cabelo tá no meu travesseiro O verde dos seus olhos me enfeitiçou Embaixo dos lençóis essa morena deu show Eu viajei no teu corpo, mergulhei no teu beijo O cheiro do cabelo tá no meu travesseiro O verde dos seus olhos me enfeitiçou Embaixo dos lençóis essa morena deu show A pior dor do mundo é sofrer por morena Cai do cavalo, ela bateu sem pena Deixou o vaqueiro perdido de amor A lourinha é massa, mas a morena é show A pior dor do mundo é sofrer por morena Cai do cavalo, ela bateu sem pena Deixou o vaqueiro perdido de amor A lourinha é massa, mas a morena é show Bora, Luciano do Paredão! O moral do parque, olha lá, tamo junto, irmão! É show! Eu viajei no teu corpo, mergulhei no teu beijo O cheiro do cabelo tá no meu travesseiro O verde dos seus olhos me enfeitiçou Embaixo dos lençóis essa morena deu show Eu viajei no teu corpo, mergulhei no teu beijo O cheiro do cabelo tá no meu travesseiro O verde dos seus olhos me enfeitiçou Embaixo dos lençóis essa morena deu show A pior dor do mundo é sofrer por morena Cai do cavalo, ela bateu sem pena Deixou o vaqueiro perdido de amor A lourinha é massa, mas a morena é show A pior dor do mundo é sofrer por morena Cai do cavalo, ela bateu sem pena Deixou o vaqueiro perdido de amor A lourinha é massa, mas a morena é show É show, papai Isso é pisadinha carioca Nunca foi só, sempre foi Deus Chama na bota, menino, chama no piseiro, vai Tomando os peitos Tópica, o estúdio, gravando tudo ao vivo Não adianta vir chorar Que não vai me convencer Eu já conheço esse teatro Pior que atriz de TV Olha a hora Isso é hora De você me procurar Com saudade Com ansiedade Eu nem quero amizade Dela é tal o meu contato Que eu já esqueci você É como diz o ditado Pra valorizar tem que ver Dela é tal o meu contato Que eu já esqueci você É como diz o ditado Pra valorizar tem que perder Bora ver Bora ver uma ferreira Divulgações, menino Divulgar minha pisadinha carioca Na Bahia Tamo junto, hein Olha a hora Isso é hora De você me procurar Com saudade Falsidade Falsidade Perder Já foi Já foi Já era Perdeu Bebê Pegar mais não Se é pisadinha carioca Se é o estouro da região Para beber Vem que vem Olha o repertório Joga pras cabeças Menino Bora regi da viola Bora Márcio Então de repente Você chegou em minha vida Andava tão abatida Fez ela mais colorida A gente tinha Muitos sonhos parecidos Algum deles proibido De você ficar comigo E de repente você mudou Nunca mais me procurou Eu não acredito Que tudo acabou Quantas vezes já brigamos Até já nos bloqueamos Quantas vezes já nos perdoamos Saudade da minha pequena eu vou Eu não devia mais confesso Que eu estou Saudade da minha pequena eu vou Esse marrento tá morrendo De saudade e amor E de repente você mudou Nunca mais me procurou Eu não acredito Que tudo acabou Que tudo acabou Quantas vezes já brigamos Até já nos bloqueamos Quantas vezes já nos perdoamos Saudade da minha pequena eu vou Eu não devia mais confesso Que eu estou Saudade da minha pequena eu vou Esse marrento tá morrendo De saudade, amor Saudade da minha pequena eu tô Eu não devia, mas confesso que eu estou Saudade da minha pequena eu tô Esse marrento tá morrendo De saudade, amor Oh, minha pequena, estourou foi tudo agora Episodio carioca Chama no piseiro Pra meu cumpadre Ranildo Pra tocar no paredão Vem que vem Olha o solinho descarado pra fazer tu rebolar E a poeira vai pra cima e deixa o piseiro estalar Solinho envolvente pra tocar no paredão Já tem um monte de novinha batendo o bumbum no chão Episodio carioca, meu irmão! Joga pras cabeças! Olha que eu chego no piseiro, elas vêm tudo perguntando Que solinho é esse que teu paredão tá tocando? Eu chego no piseiro, elas vêm tudo perguntando Que solinho é esse que teu paredão tá tocando? Solinho envolvente pra fazer tu rebolar E a poeira vai pra cima e deixa o piseiro estalar Solinho envolvente pra tocar no paredão Já tem um monte de novinha batendo o bumbum no chão Olha a pressão, seu doidinho! Olha o R10, tamo junto! Olha que eu chego no piseiro, elas vêm tudo perguntando Que solinho é esse que meu paredão tá tocando? Eu chego no piseiro, elas vêm tudo perguntando Que solinho é esse que meu paredão tá tocando? Solinho envolvente pra fazer tu rebolar E a poeira vai pra cima e deixa o piseiro estalar Solinho envolvente pra tocar no paredão Já tem um monte de novinha batendo o bumbum no chão Olha o piseiro, papai! Estourou, pai! Se é minha pisadinha carioca, eu estouro o BRJ! É piseiro que tu quer? Tomando os pratos, menino! Chama, papai! Vai! Vai! Solinho nervoso, o povo tá querendo Som de paredão, a mulherada tremendo Solinho nervoso, o povo tá querendo Som de paredão, a mulherada tremendo Piseiro e vaquejada, tá tudo misturado A mulherada louca, quicando do meu lado E todo dia nós vamos dançar piseiro Todo dia é no caminhão do raqueiro Piseiro e vaquejada, tá tudo misturado A mulherada louca, quicando do meu lado E todo dia nós vamos dançar piseiro Todo dia é no caminhão do raqueiro Todo dia nós vamos dançar piseiro É todo dia no caminhão do raqueiro Para PJK Produções Cachaça ouro de Minas A melhor cachaça de Fagundes na Paraíba Estourarão! Vai! Solinho nervoso, o povo tá querendo Som de paredão, a mulherada tremendo Solinho nervoso, o povo tá querendo Som de paredão, a mulherada tremendo Piseiro e vaquejada, tá tudo misturado A mulherada louca, quicando do meu lado E todo dia nós vamos dançar piseiro Todo dia é no caminhão do raqueiro Todo dia nós vamos dançar piseiro Todo dia é no caminhão do raqueiro Piseiro e vaquejada, tá tudo misturado A mulherada louca, quicando do meu lado E todo dia nós vamos dançar piseiro Todo dia é no caminhão do raqueiro Todo dia nós vamos dançar piseiro Todo dia é no caminhão do raqueiro Isso é mais uma composição do Neco Carcará Tamo junto Vai! É piseiro que tu quer? Tomando os peitos, menino Vai! Uh! Chama, chama papai Chama pra dançar, menino Olha o swing Eita, pressão, menino Servizadinha carioca, ao vivo Estranho seu cheiro na cama O medo que deixe quando entra e sai Onde quitaram os peitos, todos os planos Não sei o que eu vou fazer Me encontro perdido sozinho falando aqui Perdi a única pessoa que mesmo assim gostava de mim Minha liberdade não quero Nem a vida de solteiro O que eu quero mesmo é que você entenda Que eu te fiz mal e no amor eu falhei Vou tentar consertar, eu prometo beber Eê, passante E se tu não me amas como antes E nada a mim parece interessante Eu sei que no amor sou um passante Não devia mais, eu tenho outra, bebê E se tu não me amas como antes E nada me parece interessante Eu sei que no amor sou um passante Não devia mais, eu tenho outra, bebê Estranho sem cheiro na cama O mesmo que deixe quando entra e sai Onde ficaram os beijos todos planos Não sei o que eu vou fazer Me encontro perdido sozinho falando aqui Perdi a única pessoa que mesmo assim gostava de mim Minha liberdade não quero, minha vida de solteiro O que eu quero mesmo é que você entenda Que eu te fiz mal e no amor eu falhei Vou tentar consertar, eu prometo, bebê Passante, se tu não me amas como antes E nada me parece interessante Eu sei que no amor sou um passante Não devia mais, eu tenho outra, bebê E se tu não me amas como antes E nada me parece interessante Eu sei que no amor sou um passante Não devia mais, eu tenho outra, bebê E se tu não me amas como antes E nada me parece interessante Eu sei que no amor sou um passante Não devia mais, eu tenho outra, bebê E se tu não me amas como antes E se tu não me amas como antes E nada me parece interessante E nada me parece interessante Vamos pro altar se casar e me assuma Se não eu vou te dar um pé na bunda Meu amor, deixa eu te dizer Que eu não tenho tempo pra perder com você Meu amor, deixa eu te dizer Se não aceitar vou superar você Bora meu parceiro, chega a ceder O foral de Paratinga, Bahia Episódio anterior Cinco minutos pra dizer Se fica ou se vai Eu já dei muita moral pra você Agora não dou mais Eu criei coragem Tomei a decisão Parou a sacanagem De brincar com meu coração Vamos pro altar se casar e me assuma Se não eu vou te dar um pé na bunda Vamos pro altar se casar e me assuma Se não eu vou te dar um pé na bunda Vamos pro altar se casar e me assuma Se não eu vou te dar um pé na bunda Meu amor, deixa eu te dizer Que eu não tenho tempo pra perder com você Meu amor, deixa eu te dizer Se não aceitar vou superar você Ei menino, é música nossa papai É lançamento Bora nego carcará, tamo junto Cinco minutos pra dizer Se fica ou se vai Eu já dei muita moral pra você Agora não dou mais Eu criei coragem Tomei a decisão Parou a sacanagem De brincar com meu coração Vamos pro altar se casar e me assuma Se não eu vou te dar um pé na bunda Vamos pro altar se casar e me assuma Se não eu vou te dar um pé na bunda Vamos pro altar se casar e me assuma Se não eu vou te dar um pé na bunda Vamos pro altar se casar e me assuma Se não eu vou te dar um pé na bunda Meu amor, deixa eu te dizer Que eu não tenho tempo pra perder com você Meu amor, deixa eu te dizer Se não aceitar vou superar você Bora meu locutor moral, Marquinhos Magalhães Alvorada FN, tamo junto É show papai, vai Chama na bota, chama no piseiro Chama na bota, chama no piseiro